Essa ocorrência foi no dia de ontem, na região de Vianópolis. A equipe de COD suspeitou de um Voyage na cor preta. A equipe então procedeu à abordagem do referido veículo, sendo encontrado no interior do mesmo 6 mil carteiras de cigarros oriundos do Paraguai. Durante a entrevista com o condutor do veículo, este relatou para a equipe que o cigarro era de sua propriedade e que teria buscado esse cigarro no Paraguai. E iria fazer a revenda pela região de Vianópolis. Diante do ato flagrancial, a equipe deu voz de prisão para o condutor do veículo e conduziu mesmo o cigarro e o veículo para a Polícia Federal, na cidade de Anápolis, onde este foi autuado pelo crime de contrabando. Agora, o caminho que eles fizeram foi aquele que passa por Minas Gerais? O Loras ainda não conseguiu, ele não falou para a equipe o caminho que ele tinha feito. Mas a gente acredita que sim. Vocês acreditam que ele foi no Paraguai comprar esse cigarro ou ele pegou de algum atravessador na região? Para a equipe, ele relatou que teria ele pessoalmente buscado no Paraguai. Mas a gente está ainda em diligência para ver se realmente procede a essa informação. Agora, esse local onde ele foi pego, na região de Vianópolis, é, digamos assim, uma rota nova? Porque normalmente vocês pegam muito cigarro no entorno de Brasília, também aqui na região sudoeste do estado. Sim, Loras. O pessoal tem migrado aí, né? Você mesmo falou aí, uma das rotas principais é o sudoeste, né? E aí o pessoal tem migrado aí para outras regiões, oeste, região sul, né? Para estar tentando ludibriar aí o sistema da polícia aí. Mas o COD está intensificando a abordagem em todas as divisas aí para estar tentando blindar aí o nosso estado. Agora, ele já tinha antecedentes, capitão? Ele tinha antecedentes ali, mas era só por, acho que, lesão corporal, se não me engano. Olha aí, e tinha caixa de cigarro até no banco do passageiro na frente, né? Isso, o pessoal utiliza o veículo aí, coloca o cigarro aí em todos os compartimentos para estar aproveitando aí o máximo de espaço, né? Para trazer mais mercadorias. Agora, ele é lá da região de Vianópolis mesmo ou ele estava só ali para vender? Ele não passou o endereço lá, só disse que iria fazer revenda pela região, né? Não quis contar para a equipe onde residia.